Olá, galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. E, bom, meus amores, então bora pro vídeo. Bom, gente, hoje eu vou gravar um study vlog. Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo, se eu já trouxe, eu excluí ele, porque... não sei. Porque eu não gostei, então... é. E no vídeo de hoje eu vou gravar um study vlog. Eu estou... na verdade, é um estudos nas férias. Tem muita gente que fala, Mariana, vai descansar. Gente, eu já descansei por uma semana, a volta das aulas tá aí já. E a gente tem que ficar se atualizando, ou melhor, ficar estudando o que a gente ainda não aprendeu. Porque é o meu caso, é o que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Beleza? Então, eu espero que vocês gostem. Beleza? Eu vou mostrar o que eu já estudei. Eu tô desde ontem estudando, então eu comecei... na verdade, eu comecei antes de ontem à noite. Só que eu não estudei tanta coisa. Na verdade, eu comecei real oficial a estudar ontem, porque ontem eu passei umas 3, 4 horas estudando. Então, agora eu vou estudar. Eu tô desde a 1h da tarde estudando, mas, tipo, eu vou... no máximo... agora é... Deixa eu ver que hora é. Agora é 2h52. Vai ser 3h. Então, eu tenho muito tempo pra estudar, eu não gosto de ficar estudando por muito tempo. Só se eu tenho uma prova... E a voz falhou. Só se eu tenho uma prova. No meu caso, eu não tenho nenhuma prova, mas eu quero... Saber a matéria. Não quero decorar, eu quero saber a matéria. E matemática é uma coisa que eu não sei. Então, eu vou começar a estudar matemática. Eu vou ver a câmera pra mostrar o que eu já fiz, os resumos que eu já fiz. Então, vem comigo. A bagunça ele de fundo, mas esse aqui daqui a pouco eu já vou arrumar, beleza? E o que eu foi que eu estudei ontem foi isso aqui, ó. Eu fiz o resumo. Um resumão. Resumão não, é um resuminho. Não ficou muito grande. Um resumo de religião, ó. Então, eu fiz um resumo inteiro de religião, ó. E eu terminei agora o resumo de sistema respiratório. Então, tá aqui um desenhozinho que não ficou muito bonito. Não ficou muito bonito, mas a gente tenta. E não tem mais nada. Agora eu vou começar, gente, em fazer em uma ficha pautada. Um resumo de matemática, como vocês podem ver. Assim ficou o meu título. Se vocês querem que eu ensine de como que eu faço esses títulos, deixa aí no comentário. Se você tiver muito like, eu ensino, beleza? E me bota aqui no comentário também, gente, que tipo de vídeo vocês querem aqui no canal. Que aí eu trago qualquer tipo de vídeo. Eu só tô tentando... Eu vou tentar fazer desafio e trollagens. Talvez eu traga um dia aí no canal. Eu já trouxe, mas não tem mais no canal. Bom, então. Matemática. Eu vou tentar estudar. Tentar entender toda a matéria que eu não entendi, que é muita coisa, gente. Não é pouca coisa. E aqui, gente, ó. Aqui nessa ficha pequenininha, olha. Porque eu tenho só esses dois tipos de... Dois tamanhos de ficha. Tá a minha Tchudu, que é uma lista... Que eu botei meu nome e não sei porquê. Porque eu acho que eu tava com tédio. Mas, ó. Ela é uma lista de afazeres. Então, é uma Tchudu... Só não botei o list, mas é uma Tchudu list. No caso, Tchudu list são tarefas, né? Para se fazer. Então, aqui foram as tarefas que eu fiz ontem. Então, eu fiz. Terminei o resumo. Eu só não... Eu comecei a estudar matemática. Mas eu fiz essas duas coisas aqui. E hoje eu terminei o resumo de sistema respiratório. E agora eu vou começar a fazer o resumo de matemática. E vou tentar fazer alguns exercícios também. Vou pegar os exercícios na internet e tudo mais. Gente, já gravei muito. Já mostrei tudo que eu tenho, que eu já fiz. Então, agora eu vou arrumar aquela baguncinha ali. Que tá uma baguncinha feia. Né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou estudar pra matemática. E depois que eu... Gente, muita gente pode julgar porque eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Depois que eu terminar esse resumo. Eu vou botar aqui no meu caderno. Vou passar esse daqui pra cá. Muita gente pode julgar. Mas, Mariana, por que tu vai botar se tu já tem aqui na ficha? Eu vou botar, gente. Porque eu gosto de deixar fixado aqui. E um dia se eu perder a ficha. Onde que vai estar esse resumo? E se eu precisar urgentemente desse resumo pra uma prova. Então, eu vou deixar assim, beleza? Então, eu vou fazer... Por depois pra cá o resumo. Beleza? Então, agora vamos começar a estudar. Vou arrumar a baguncinha. E bora começar a estudar. E bora começar a estudar. Se inscreva no canal. 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 E aí